Festa de forma extraordinária, oito coisas que entristecem a Deus. Oito coisas que entristecem muito a Deus. Estarei ministrando sobre esse importantíssimo tema, porque eu sei que você não quer entristecer a Deus, e o Espírito do Senhor vai te ajudar e vai te empoderar a agradar a Deus. Um dos sinais de que você pertence a Deus, de que você ama genuinamente a Deus. Porque nós temos pessoas que elas se enganam a si mesmas, elas mentem para si mesmas, que amam a Deus, que querem Deus, mas na verdade o seu inconsciente, o seu subconsciente, o seu coração quer outra coisa. Então o sinal que você realmente, de facto, ama a Deus, de que você quer Deus, de que você pertence a Deus, isso aqui é extremamente importante. Olha para mim. O sinal de que você pertence a Deus é querer-lhe agradar. Entendeu? Você tem esse desejo de querer agradar a Deus? Eu não estou a dizer que em tudo você vai agradar a Deus, mas eu estou a perguntar simplesmente isso. Você tem desejo de agradar a Deus? Deseja agradar a Deus? Então, muito bem, você foi marcado e tocado pelo Espírito de Deus. Eu vou te falar sobre oito coisas que desagradam muito a Deus, que entristecem a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Se você gostou desse tema, não se esquece, subscreva o canal, ative o sino para receber todas as notificações quando eu estiver aqui presente, para abençoar a tua vida. Faça isso agora. Dê o seu like, que é muito importante. Partilha nos grupos que você está inserido. Partilha com os teus amigos. Deixa Deus te usar agora. Vamos levar a palavra de Deus, libertadora, que salva, que cura, que transforma para a vida de mais pessoas. Seja um canal de bênção, seja um ganhador de almas. Faça isso agora. Partilhe o máximo que você puder. Dê o seu like. Se está no YouTube, subscreva o canal. Ative o sino em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida e seja muito bem-vindo. Diga qual é a cidade que você nos fala. De onde é que você nos assiste? Eu gostaria de dar uma saudação para você aqui. De onde é que você nos acompanha? Temos aqui Uberan, Uberaba, Maceió, Portugal, Cachoeiras. Rio Grande do Sul, Camboriú, Luanda, França. Temos aqui Moçambique, Rio de Janeiro, Lumiar, Maranhão, Pernambuco, Suzana de São Paulo, Canas Vieira, Bahia, Sergipe. Deus abençoe. Temos também aqui Angola, Luanda, Minas Gerais, Salvador, Alagoas, Caruaru, Pé, Auri, Salvador, Bruna, São Paulo, Curitiba, Lisboa, Angola, Portugal, Luanda, Via Express. Deus abençoe. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a Cleide Gomes. Seja bem-vinda como assinante do nosso canal. Temos Benguela aqui, a cidade que eu nasci também, lá em Angola. Deus abençoe. Macaé, São Mateus. Deus abençoe, Deus abençoe. Estados Unidos da América. Paraná, Deus abençoe Paraná. Jardim União, Deus abençoe. Campo Grande, Rio de Janeiro, Fortaleza, Holanda. Também está aqui. Vamos lá. Agora vamos ter a nossa sessão de oração. Você já agradeceu a Deus porque você acordou? Você sabe que dormir e acordar não é um hábito, não é um costume. É uma graça. Milhares de pessoas dormiram na noite passada e não acordaram. Hoje você está aqui, você está trabalhando, você está caminhando, você está comendo, você está respirando, mesmo que você não está a fazer todas as outras coisas. Já é um motivo de você dar graças a Deus. Então vamos convidar a presença de Deus para nos fortalecer nele e na força do seu poder. Vamos orar para que o Senhor possa trazer força, reânimo, porque enquanto você está na terra, significa que Deus tem um plano e um propósito para você. E o seu propósito na terra ainda não esperou. O seu propósito na terra ainda não acabou. Amém? Vamos orar agora. Pai, no nome de Jesus nós oramos e nós pedimos a Tua graça. Que venha sobre nós a Tua graça, que venha sobre nós a Tua presença. Que venha sobre nós o Teu Espírito, Pai. Pedimos encarecidamente a Tua graça. Pedimos a Tua presença. Deixa queimar sobre nós o Teu Espírito, que eu possa acender a chama, Senhor. Acenda a chama sobre nós. Acende a chama da Tua presença. Acenda a chama da comunhão com o Teu Espírito. Nós pedimos, Pai. Começa a falar com Deus agora e comece a dizer, Espírito Santo, eu preciso de mais de Ti. Eu preciso de mais da Tua presença. Eu preciso de mais da Tua graça. Eu preciso mais do Teu poder. Que venha sobre mim a Tua glória. Que venha sobre mim a Tua presença. Que venha sobre mim o Teu Espírito, Pai. Baixa a Sua presença sobre nós. Mova o Teu Espírito sobre nós, Pai. Mova a Tua presença sobre nós agora. Chez-nos aqui um coração faminto, um coração sedento por Ti. Um coração cheio de desejo por Ti, Senhor. Almejando o Teu toque. Baixa a Sua glória sobre nós agora. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Que a Tua presença possa nos encher e nos inundar hoje. Que a Tua presença possa nos alcançar poderosamente hoje. Nós oramos no nome de Jesus. Pai, venha sobre nós o Teu Espírito. Nos fortaleça em Ti e na força do Teu poder. Sim, Senhor. Fortaleça-nos em Ti e na força do Teu poder. Em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós oramos. Fortaleça-nos em Ti e na força do Teu poder. Baixa a Sua glória. Baixa o Seu poder. Baixa a Sua presença. Começa a orar agora. Começa a se conectar com a presença de Deus. Você sabe que... Você pode fazer todas as outras coisas. Mas se você não estiver conectado com a presença de Deus, não tem valor. Portanto, meu amado irmão. É necessário que você se conecte com a presença de Deus. Com o Espírito de Deus. É necessário que você conecte o seu coração com o Espírito de Deus. Com Deus. Diga, Senhor. Conecta o meu coração com o Teu coração. Conecta o meu Espírito com o Teu Espírito. Conecta a minha alma a Ti, ó Deus. Conecta-me com a Sua bendita presença. Eu quero mais de Ti. Eu quero mais da Sua presença, meu Pai. Que venha sobre nós a Sua presença. Que venha sobre nós o Seu Espírito. Em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Olha só. Há outro ponto de oração que Deus está chamando a minha atenção. Não se esqueça de dar o seu like, se você ainda não deu aqui. Muito importante. Dê o seu like. E partilha o máximo que você puder, tá bom? Partilha nos grupos que você está inserido. Enquanto nós oramos. Escuta. Deus chamou a minha atenção sobre a oração do Pai Nosso. A Bíblia diz assim. Pai Nosso que estás no Seu, santificado seja o Seu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Agora presta atenção nesse ponto da oração. Porque às vezes nós repetimos essa oração. Mas nós não entendemos o que ela diz. Olha só. Eu chamo a tua atenção para esse ponto. Venha a nós. O teu reino seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Que revelação forte, hein? Quer dizer que Deus, Ele quer que aquilo que existe no céu, exista na terra. Seja uma reprodução. Que a terra seja uma cópia genuína do céu. Uma cópia cor. Aleluia. Então, eu fico aqui a pensar comigo mesmo. Porque Apocalipse, capítulo 21, fala sobre o céu. E eu vi uma nova cidade. Uma cidade a descer do céu. A Bíblia fala sobre que lá naquele dia no céu não haverá lágrimas, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá miséria. Deus vai enxugar as lágrimas dos olhos. Então, quando a Bíblia está dizendo assim, vem o teu reino, está dizendo para que o governo de Deus, o domínio de Deus, ele esteja sobre as nossas vidas. E que oração forte é essa que você pode fazer para você mesmo? Que o governo do céu venha sobre a sua vida. Que você não seja controlado pelo domínio satânico. Porque a Bíblia diz que esse governo, esse domínio aqui, ele jaz no maligno. Então, quer dizer que Satanás, ele está manipulando este mundo. O maligno está controlado. Mas a sua vida não. A sua vida tem que ter essa oração. Que venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora, eu vou linkar isso com uma outra passagem que Jesus falou. Olha só. Jesus disse assim aos seus discípulos. Mateus capítulo 10, versículo 1 em diante. A Bíblia fala assim, Jesus chama os seus discípulos, sopra sobre eles o Espírito Santo e fala para eles. Deus, receba um poder para curar todas as enfermidades, expulsar todos os demônios. Diz para eles, de graça recebeste, de graça dai. Ide, curai os leprosos, ressuscitai os mortos. De graça recebeste, de graça dai. E anunciai, é chegado a vós o reino dos céus. Meu Deus, resposta da oração do Pai Nosso. É chegado a vós o reino dos céus. Expulsai demônios, curai os leprosos, ressuscitai mortos. Então, Jesus está a falar aqui que quando o reino chega, os demônios têm que sair. Quando o reino vem sobre você, quando o governo do céu vem sobre você, os demônios têm que sair. Não pode coexistir, não pode existir governo de Deus, se demônios estão a reinar aí. Se existe possessão maligna, demoníaca, pessoas atormentadas por demônios. Não. Então, vem o teu reino, vai expulsar demônios. Vem o teu governo, vai expulsar as enfermidades. Venha, a tua vontade seja feita. Quer dizer que tudo aquilo que é de Deus vai ser na nossa atmosfera. Essa é a oração que eu quero fazer com você. É forte demais. Meu Jesus, ore comigo agora e diga, Senhor, que venha o teu reino. Que seja feita a tua vontade na minha vida. Começa a orar já no nome de Jesus Cristo. Que venha o teu reino sobre a minha vida, Pai. Nós oramos agora. Baixa o teu reino, baixa a tua glória. Seja feita a sua vontade sobre as nossas vidas. Começa a fazer essa oração agora. É muito importante que você faça essa oração. Sabe, a vontade de Deus, o reino de Deus, o governo de Deus no teu relacionamento é paz, é alegria, é entendimento. O reino de Deus na tua saúde é saúde restaurada. O reino de Deus sobre a sua vida financeira também é a sua vida financeira restaurada. Sobre a sua vida espiritual é unção de Deus, é poder de Deus, é os dons do Espírito ativados. O reino de Deus, a vontade de Deus feita na sua família é salvação. Então comece a orar agora, Senhor. Que seja feita a sua vontade sobre a minha vida e sobre a minha família. Sobre o meu relacionamento, sobre os meus filhos. Baixa o teu reino. Baixa a atmosfera dos céus. Agora no nome de Jesus Cristo nós oramos. Nós clamamos pela atmosfera do céu. Nós clamamos pela presença do céu. Baixa o teu reino, Senhor. Baixa o teu governo. Que venha sobre nós o teu reino. Que venha sobre nós o teu governo. Que venha sobre nós a tua vontade. Em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Começa já a fluir no Espírito Santo. Começa a dar as boas-vindas ao Espírito Santo. Aleluia. Pai, que venha sobre nós o teu Espírito. Que venha sobre nós o teu reino. Que venha sobre nós a tua presença. Em o nome de Jesus Cristo. Partilha essa live porque Deus está espalhando o seu reino. O domínio do reino é através do poder e autoridade do Espírito Santo. Expulsando demônios, curando enfermos. Então espalha o reino. Partilha no nome de Jesus Cristo. Dê o seu like e partilha. E que venha o teu reino, Senhor. Pai, nós chamamos pela tua presença. Nós chamamos pelo teu Espírito. Que venha sobre nós a tua presença. Que venha sobre nós o teu reino. Que venha sobre nós o teu governo. Que venha sobre nós a tua glória. Baixa a sua glória sobre nós, Pai. Baixa a sua glória sobre a nossa vida. Sobre as nossas casas. Acenda a chama em nós, Senhor. Acenda a chama em nós, meu Pai. A chama do teu Espírito. A chama da tua presença. Que venha sobre nós o teu Espírito, Deus. A próxima oração que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar a Deus. E vamos orar que o Senhor possa abrir os nossos olhos para ver. E os nossos ouvidos para ouvir. Vamos orar debaixo de Efésios, capítulo 1, verso 17. A Bíblia diz assim. A Bíblia fala-nos para... Paulo, ele coloca-se de joelho diante de Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz. Eu oro para que o Senhor vos conceda o Espírito de revelação e sabedoria. Espírito de revelação e sabedoria é o que eu preciso. É o que você precisa. No conhecimento de Deus. Você gostaria de ter os teus olhos abertos? Você gostaria de ver o que Deus vê? Você gostaria de ouvir a voz de Deus com clareza? Isso é uma oração que eu faço para mim há mais de 20 anos. Conceda-me o Espírito de revelação e sabedoria no pleno conhecimento teu. Então, quando você ora isso, Deus abre a tua visão. Quando você ora isso, Deus abre a tua sabedoria. Então, você precisa dessa oração. Ore comigo agora no nome de Jesus. E diga, Senhor, abra os meus olhos para que eu veja. Abre os meus ouvidos para que eu ouça. Conceda-me o Espírito de revelação e sabedoria no pleno conhecimento teu, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Cala a mão, leva lá. Ana Ilson, faça essa oração. Porque você fica sem direção. Você não sabe que direção tomar. E Deus, enquanto você está orando, abra os meus olhos para ver. Abra os meus ouvidos para ouvir. Conceda-me o Espírito de revelação e sabedoria. Deus está trazendo libertação e cura para a sua vida. Deus está trazendo direção para você. Tem alguém aqui que está numa região, numa cidade de Tubarão. É o nome da cidade. E o Espírito do Senhor está me dizendo assim. Que o Fernando está a ser tocado pelo poder de Deus. Deus está a abrir a sua visão. Você tem um projeto. Você tem um trabalho, uma empresa. Só que as coisas começaram a ficar bloqueadas. Eu vejo alimentação. Eu vejo comida. Eu vejo pizza. Eu vejo essas coisas. Um restaurante. E o Espírito do Senhor está me dizendo assim. Que o mal que foi feito contra você. Para fechar. Para bloquear. Para travar. Hoje está sendo removido. Enquanto você chama pela atmosfera do céu. Deus está expondo o mal. Pai, nós oramos agora. Que venha o teu reino e seja feita a sua vontade. Abra os nossos olhos para ver. Abra os nossos ouvidos para ouvir. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos, meu Pai. Livra a memória está a dizer assim. Profeta. Ontem às 4h41. Vi uma pessoa saindo do meu quarto. Estou no jejum de três dias. Olha só. Isso que você viu no seu quarto. É sinal. O seu jejum está fazendo efeito. Às 4h41. Esse período é um período. Entre as 3h até as 5h da manhã. Antes de você acordar. Que existe muita atividade espiritual. Então você viu. Na verdade o espírito que tem atormentado a sua vida. Deus expôs ele. Por causa do teu jejum e da tua oração. Mas eu quero orar agora. Para anular esse mal completamente na sua vida. Na sua família. Em nome do Senhor Jesus. Hoje Deus restaura a sua vida. Deus restaura a sua família. Deus restaura a sua casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pai nós desfazemos. Ora comigo agora. Muitas das vezes você está dormindo. Você não vê nada. Deus abriu a visão da nossa irmã. Ela viu. Muitas vezes você dorme. Você não vê nada. Existem pessoas. Se você colocasse uma câmara de filmar. Durante a noite toda. Existem pessoas. Que haveriam de ver coisas. Porque existem presenças malignas. Até abusando intimamente das pessoas. Levantando a cama. Tremendo a cama. Pessoas sendo violadas. Elas nem sabem. Mas acordam com todo tipo de dores. Só que na minha casa não. Diga assim. Na minha casa não. Na minha vida não. Fala isso. Na minha casa não. Na minha vida não. Senhor baixa a atmosfera do céu sobre a minha vida. Abra os meus olhos e exponha o mal no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós oramos agora no nome de Jesus. Toda força maligna vai ser exposta. E vai sair agora. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Joelma Ravet Ditts tornou-se assinante do nosso canal. Como sócia da nossa TV aqui. Deus abençoe a sua vida. Obrigado. Eu quero que você que se tornou assinante no YouTube. Você pode se tornar assinante do canal. Você vai ter acesso às nossas lives. Eu vou fazer uma no sábado hoje. São duas lives que eu faço para os assinantes do canal. Em forma de gratidão. Tá bom? Então você que se tornou assinante controla na aba comunidade. No sábado vai haver live para os assinantes do canal. Deus abençoe. Boa notícia. Deus abençoe. Pai no nome de Jesus pedimos agora que o Senhor abra os nossos olhos para ver, nossos ouvidos para ouvir, nosso coração para crer. E nós chamamos por ti, Yeshua. Nós chamamos pela tua presença bendita. Baixe a sua glória. Baixe a sua presença em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que o teu Espírito possa reinar no nosso meio. Unge os nossos olhos com colírio para que nós possamos ver, meu Pai. Unge os nossos olhos com a tua unção da visão. Abre os nossos olhos agora no nome de Jesus Cristo. Pai, obrigado pela sua presença. Pai, obrigado pelo seu Espírito. Pai, obrigado pelo teu poder no nosso meio. Em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Laman de Valabassai. Ana Cláudia. Deus está tocando na sua vida e na sua família agora. Partilha essa live agora e dê o seu like. Partilha nos grupos que você está inserido, no WhatsApp, no Facebook. Deixa Deus te usar. Você que está no YouTube, dê o seu like também. Porque o Espírito de Deus está aqui. Eu vou orar agora por libertação. Mas eu quero que você seja tomado pelo Espírito de Deus. Eu quero que você seja cheio da presença de Deus. Porque quando você está cheio, você é liberto. Quando você está cheio, você é curado. Quando você está cheio, você é direcionado. Então tudo o que você precisa é ser cheio do Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Jesus. Ana. Paz profeta, preciso de uma palavra para a minha vida profissional, ministerial. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida, Ana. A graça de Deus vem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, tudo que tem a ver com você. Levanta as tuas mãos, Ana. E comece a receber a graça divina sobre a sua vida agora. Que a mão de Deus venha sobre você. Eu vejo o número 7. E vejo o 7 de setembro. E o Espírito de Deus está me dizendo assim, que essa data é marcante para você. Que boas notícias estão chegando no nome de Jesus Cristo. Receba libertação agora no nome de Jesus Cristo, na sua vida emocional. Pelo poder do Espírito Santo. Começa a dar glória a Deus agora. E comece a receber a presença de Deus. Pai, baixa a unção da cura. Baixa a unção da libertação. Baixa a unção do teu Espírito sobre cada um de nós aqui. Nós queremos mais e mais de ti. Marcela Reis. A mão de Deus vem sobre a sua vida. Eu declaro o céu aberto sobre a sua vida. Eu declaro os olhos espirituais abertos. Receba a direção de Deus. Para você, eu vejo o Salmos 48. Que a mão de Deus venha sobre a sua vida agora no nome de Jesus Cristo. Olha para mim. Deus vai baixar agora o seu poder. E quando nós fizemos esse tipo de oração, Existem manifestações físicas, reais, surreais. O mal não pode ficar escondido na sua vida. O mal não pode ficar escondido na sua casa. O mal não pode ficar escondido no seu relacionamento. É hora de colocar o mal para fora. E a luz de Deus vai expor o mal. Presta atenção, por favor. Olha para mim. Essa oração que vamos fazer é muito forte. Disse Deus, haja luz. E houve luz. Disse Deus, haja luz. E houve luz. E fez separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que a luz era boa. Agora eu faço uma pergunta para você. Você quer luz ou você quer trevas na sua vida? Você quer luz ou você quer permanecer nas trevas? Nós vamos orar agora se houver alguma influência de trevas, macumba, feitiçaria, força das trevas, trabalhos rituais contra você. A Bíblia diz assim que contra os eleitos de Deus não vale encantamento. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O problema é que o diabo trabalha com a mentira e a manipulação. Ele te convence que ele tem acesso a você, mas ele não tem. Se você está em Cristo, você tem o poder e a autoridade para colocar Satanás para fora. E é isso que nós vamos fazer agora. Diga assim, eu creio em Jesus. Tem pessoas aqui a dizer assim, irmã. A irmã Vaz está a dizer assim, profeta, eu encontrei agulhas dentro de casa. Olha aí, macumbas a serem expostas. Escreva aqui nos comentários se você já foi vítima de macumba, se você sente que está sob ataque espiritual. O que é que você está passando? O que é que você está sentindo? Qual é a tua experiência? Agora, nós vamos orar a pessoas, as trevas vão ficar preocupadas. Vão se revoltar, mas vão ter que sair. Porque o poder de Deus é maior. O poder de Deus é maior do que as trevas. Começa já a dizer, haja luz na minha vida. Haja luz na minha casa. Você que está aqui no YouTube, dê o seu like agora, em nome de Jesus Cristo. E comece a profetizar também, haja luz. Haja luz na minha casa. Haja luz no meu relacionamento. Haja luz na minha saúde. Haja luz em tudo que tem a ver comigo. Em o nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora. Me amado é o mais belo entre milhares e milhares. Milhares e milhares. Me amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu preferido, meu predileto. Começa a receber o toque de Deus. Sula Reis. Eu vejo um sapo na sua porta. Eu vejo um sapo na sua porta. Esse sapo está amarrado com uma linha. É uma linha preta. E eu vejo uma agulha na ponta da linha. E vejo que essa agulha foi espetada numa fotografia. A fotografia é de um jovem. E eu vejo barba. Eu vejo as barbas dele. Vejo ele com barbas. E o Espírito do Senhor manda dizer assim. Que o mal que foi feito contra você. Eu sou profeta de Deus. Eu sei o que eu estou a falar. Eu tenho visão aberta. E o Espírito de Deus abriu a minha visão para ver isso. E Deus manda dizer assim. Que o mal que foi feito contra você. Para trazer desgaste. Para destruir a sua vida emocional. Hoje está sendo desfeito no poderoso nome de Jesus. Receba a libertação agora no nome de Jesus Cristo. Pai, eu oro agora contra toda a macumba. Toda a força das trevas. Que está a influenciar esse homem. Essa mulher que está aqui ao vivo agora. Toda a força do inferno vai sair agora. Vai largar ela. Vai largar ele. Em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Tem pessoas que agora começaram a sentir dor na nuca. Tem pessoas que começaram a sentir agulhas no coração agora. Enquanto eu estou a falar. E eu sou profeta de Deus. Confirma o que eu estou a falar aqui nos comentários. A mão de Deus está descendo sobre você agora. Agora. Eu vejo o poder de Deus descendo sobre você. Começa a ser liberto agora no nome de Jesus Cristo. Meu Deus. Alguém ouviu três batidas. Parecia pedradas fortes no telhado da sua casa agora. Escreva aqui nos comentários em nome de Jesus Cristo. Porque Deus está libertando você no nome de Jesus. Começa a receber libertação agora. Começa a receber libertação agora. Vomita toda a macuma para fora. Vomita todo o mal para fora. Toda a força das trevas. Largue essa vida agora. Largue esse relacionamento agora. Largue essa família agora. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus. Irmã. Irmã Bruna Barak. Está dizendo assim. Profeta, eu ouvi esse barulho hoje. Na madrugada. Receba a libertação no nome de Jesus. Irmã Lisanda. Está dizendo assim. Estou com dor e náuseas. Dor na cabeça e náuseas. É o mal que está saindo. Receba a libertação agora. Seja livre. Seja curada. Seja liberta. Agora. Pelo poder de Deus. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tem pessoas que não conseguem orar. Não conseguem buscar a Deus. Estão sob esgotamento espiritual. Receba a libertação agora no nome de Jesus Cristo. Receba a libertação no nome de Jesus Cristo. Começa a repetir. Haja luz. Irmã Bruna está dizendo. Estou com dor na nuca. Dor na barriga. Receba a libertação agora. Irmã Jenny está dizendo. Estou com inchaço em todo o corpo. Receba a libertação agora no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Receba a mão de Deus agora no nome de Jesus. Receba o poder de Deus agora no nome de Jesus. É forte. Diga eu estou curado. Jesus é o meu saradão. O Sônia está com dor no joelho. Deus acaba de te curar do joelho. Recebe cura em nome de Jesus. Receba a libertação em nome de Jesus. Irmão Bruno Nascimento. Que a mão de Deus venha sobre você. Há um chamado de Deus na sua vida. Só que Deus está me dando um versículo para você. Está em Filipenses no seu capítulo 4 verso 6 até o versículo 8 e Hebreus capítulo 4 verso 3. Esses dois versículos é para você. O diabo tem trazido o descontrolo da sua vida tentando trazer ansiedade, extrema preocupação. Porém você quer ser usado por Deus. Mas você não pode ser usado por Deus. Por Deus enquanto você estiver ansioso, extremamente ansioso e preocupado. Enquanto você não perder esse medo, Deus não te usa. É possível que você seja liberto do medo. Fala comigo assim. Eu estou liberto. Eu estou curado. Jesus é o meu sarador. Eu estou livre. Jesus é o meu libertador. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Receba a cura agora. Receba a libertação. Maura. A mão de Deus vem sobre você. O socorro de Deus vem sobre você. Salmos de número 46 para você. Juliana. Efésios. Efésios capítulo 6 verso 10 para você. Calamanda. Joaquina, você está a sentir o corpo pesado. Eu quero que você salte agora. E você grite glória a Deus por sete vezes. E o Espírito de Deus está te libertando agora do mal. Que foi feito numa secretária. Calamanda e valabassa. Diga-le-bousa. E eu vi alguém trabalhando numa escola. E o Espírito do Senhor me disse assim que o mal foi feito na escola. Mas o Senhor desfaz o mal agora no nome de Jesus Cristo. Enquanto eu falo, eu vejo uma dor na nuca. Alguém aqui com uma dor na nuca. E o Espírito do Senhor está a trazer libertação para a sua vida agora. Calamanda e valabroso. Que de que ele é mão. Que de que ele é brous. Que de que ele é bolsa. Receba a mão de Deus em nome de Jesus. Deus abençoe Monique. Maria Emília. Você acordou às quatro da manhã e foi atacada. Mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, te deu o livramento. Receba a libertação no poderoso nome de Jesus. Toda tormenta na madrugada está a ser anulada na sua vida. Partilhe essa live agora no nome de Jesus. Calamanda e valabassa. Lúcia Teles, você foi vítima de macumba. Sabe o que é essa macumba? Querem destruir o seu leito. Querem destruir a sua vida emocional. Atiraram um travesseiro no teu quintal. Esse travesseiro foi amaldiçoado. Mas o Senhor acaba de libertar você. Crê? Receba a libertação. Querem estar a vomitar e muita dor na cabeça. Libertação. Maria com dor na coluna. Libertação e cura. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que bênção. Meu Deus. Peço desculpa. Débora Dias está a dizer oração pela saúde e uma palavra de Deus para destravar a minha vida do meu marido na área financeira. Débora, eu vi um anjo vestido com vestes de medicina, de médico. E o Senhor está a dizer assim que ele está entrando na sua família hoje. E as portas que estão bloqueadas estão a ser desbloqueadas hoje pelo poder do Espírito Santo. Creia somente. Vocês devem orar o Salmo 91 por sete dias, três vezes ao dia. Eva Santos. A graça divina vem sobre a sua casa e sua família. A maldição de ser mãe solteira está anulada pelo poder do Espírito Santo. A mão de Deus vem sobre a sua área emocional, sobre a área do casamento. E eu declaro portas abertas em o nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a graça divina no nome de Jesus Cristo. Está muito forte a presença de Deus aqui. Muito forte mesmo. Eu vou pedir para você que está no YouTube, você que está no Facebook e no Instagram, por favor, por gentileza, venha agora para o YouTube, que eu tenho um recado de Deus profético para você. Existem oito coisas que você está a entristecer Deus, está a impedir Deus de te dar o que você tanto anseia. Essas coisas precisam ser removidas. Quem ama a Deus, o primeiro sinal é querer agradar a Deus. Eu vou falar sobre esse tema agora para você que está aqui no Insta e no Facebook. Vem para o YouTube, eu estou ao vivo no YouTube, canal Verbo Vivo TV. Verbo Vivo TV. Escreva ali no YouTube, Verbo Vivo TV, e vai aparecer para você. Está bom? Venha daí que Deus me enviou para socorrer você, para ajudar você, para libertar você e instruir você. Até já, no nome de Jesus. Que forte, que forte. Meu Jesus. Alguém aqui ama a Deus? Escreva aqui nos comentários se você ama a Deus. Você ama a Deus? O que esse amor por Deus faz por você? O que faz você sentir? O que você está sentindo? Você ama a Deus? Você ama a Deus? Escreva aqui nos comentários. Profeta, eu amo muito a Deus. No livro de João, a Bíblia diz assim, Se me amardes, cumprireis os meus mandamentos. Por outras palavras, querer agradar a Deus é sinônimo de amar a Deus. É um dos sintomas, sinal de que o seu amor por Deus é genuíno. Você quer agradar a Deus. Não é assim? Você não quer entristecer a Deus. Você não quer entristecer o Espírito de Deus. Mas, presta atenção, o Espírito de Deus é a única proteção que você tem contra as trevas. O que eu estou a te falar é verdade. A proteção que você tem contra as trevas, invasão maligna, é o Espírito de Deus. Você não quer que Ele se afaste de você. Você não quer que Ele esteja longe, que Ele esteja triste com você. Eu garanto que você não quer isso. Tá bom? Nós estamos aqui 900 pessoas ao vivo e 600 pessoas deram like. Falta cerca de 200 e tal pessoas para dar o seu like. Então, dê agora o seu like, você que ainda não deu like. Está a faltar aqui 300 likes. Dê o seu like. Muito bem. Estamos a subir 700 likes. Você é bênção. Obrigado. O seu like é muito importante porque o YouTube vai entender assim que você gostou do vídeo. E, como você gostou do vídeo, ele vai encaminhar para mais pessoas. Entendeu? Se você gostou do vídeo, ele encaminha para mais pessoas. Então, dê o seu like. Deixa Deus te usar como um canal de bênção na vida de alguém. Deus abençoe a vida da nossa irmã Eva Santos. Paz, profeta. Uma palavra de Deus para a minha vida. Essa palavra aqui é muito forte e é para a sua vida. Tá bom? Eva Santos. Segura essa palavra de Deus porque eu vejo você com uma Bíblia na mão. E eu vejo algo marcado na Bíblia Sagrada. Quando você abre a Bíblia, eu vejo algo marcado. No Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor me guia. O Senhor me protege. O Senhor anda comigo no vale da sombra da morte. Você passou por lutas, por desespero. Você passou por rejeição. Mas o Senhor é contigo. O Senhor é teu pastor. Tá entendendo? Deus não te deixou. Deus jamais te deixará. Deus abençoe aquela miranda que a mão de Deus venha sobre você. Preste atenção nesse recado de Deus. A Ninha Fiuket. Pastor, estava orando com a live do Senhor de ontem pelo meu filho Oseias e vi um demônio na atmosfera dele rindo. Peço oração e livramento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Deixa eu ler aqui essa passagem que eu gravei aqui para você. Vamos ler, então, o livro de Romanos, capítulo 12. Vamos para Romanos. Antes de eu te entregar essa outra passagem, o Espírito Santo me manda te dar Romanos. Então nós vamos para Romanos. Capítulo 12. Verso 1 em diante. Veja só. Rogo-vos, pôs irmãos. Rogo-vos. Eu vos imploro. Eu peço. Então isso aqui é muito importante. Se Deus está dizendo isso, Paulo dizendo isso, que ele está rogando para você prestar atenção, então preste atenção. Pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedeis conformados com este mundo, mas sedeis transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você se frustra porque você está a fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. Você se desespera. Você vê que o mundo não tem sentido, que a vida não tem prazer, que a vida não tem alegria, quando você está fazendo a tua vontade e não a vontade de Deus. Quando você está a fazer a vontade das trevas. Então é necessário que se você quer ser feliz, se você quer experimentar algo que é bom, agradável e perfeito, faça a vontade de Deus. Então recebe. Eu oro por você. Coloca a mão no seu coração assim, a mão direita, no seu peito, no seu coração. Coloca a mão assim, respira fundo e diga assim, Senhor, me dá o seu amor. Me dá o seu amor porque eu quero te agradar genuinamente. Me dá o amor de Deus. Amém? Então vamos lá agora para o versículo que o Espírito Santo me entregou aqui para você. Livro de Efésios, o seu capítulo 2, o seu capítulo 4, desculpa, verso 29, diz o seguinte. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Repita a palavra torpe. Não saia da vossa boca, mas sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus. Meu Deus. No qual fostes selados para o dia da redenção. Olha só. Se você vai ser redimido, se você vai ser arrebatado, se você vai entrar nos portões dos céus, sabe qual é o selo que vai ser cobrado de você? O visto que vai ser colocado, vai ser cobrado de você? Eu vou te mostrar aqui o passaporte. Passaporte. Esse é o meu passaporte. Passaporte. Então, se eu tiver o passaporte, eu preciso de um visto. Sabe que esse meu passaporte tem acesso a muitas nações sem necessariamente precisar de um visto? Eu vou precisar de um visto no passaporte. Eles vão pegar o passaporte e vão carimbar um visto. Quando eu chegar na fronteira desse país, eles vão me perguntar onde é que está o seu passaporte. Ok, essa é a sua identidade. Agora, onde é que está o visto? Ali eu abro, o visto está aqui. Ele diz, tudo bem, tem autorização para entrar, pode entrar no céu. É assim que vai ser no céu também. Você entendeu? Então, o Espírito Santo é o passaporte e é o visto para você entrar no céu. Não queira entristece-lo. Não queira desagradá-lo. Meu Deus, que forte. Não entristeceis o Espírito Santo de Deus, pelo qual foste selados para o dia da redenção, longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Cristo vos perdoou. Bom, primeira coisa que entristece o Espírito de Deus, primeira coisa que entristece muito a Deus, preste atenção, palavras que ferem, palavras torpes, palavras que não edificam. Sabe que as palavras têm muitos poderes? Você, quando fala palavras de maldição, você está a dar liberdade a Satanás para operar. Então, tem muita gente que ignora o poder da palavra e começa a chamar os seus filhos de peste, começa a chamar os seus filhos de... Você é maligno, você é assado, você é cozido, você está maldiçoando os seus filhos. Ou o seu marido, a sua esposa. Então, você começa a falar palavras negativas para a sua vida financeira. Eu não dou certo, nunca vou dar certo, eu nunca vou prosperar, minha vida é ruim, eu nunca termino nada, nunca vou terminar nada. Então, eu não estou a dizer que você não pode reconhecer as suas fraquezas e melhorar nesse aspecto. Eu estou a dizer que recusa-se a falar palavras que não trazem bênção para a sua vida e nem bênção para as outras pessoas. Então, se você fala palavras que machucam, palavras que não edificam, isso entristece muito o Espírito de Deus. Cuidado com a sua língua. A Bíblia diz que dela procedem bênção e maldição. Não pode sair água doce e água salgada da mesma fonte. Vocês não podem abençoar e amaldiçoar com a mesma língua. Não pode. Então, Deus está a dizer assim, cuidado com as tuas palavras. Quer agradar o Espírito de Deus? Controla a sua língua, porque também a primeira evidência de que o Espírito de Deus está em você, sabe como é que é? Ser cheio do Espírito Santo, falamos em novas línguas. Pegou? A segunda coisa que entristece o Espírito de Deus, já estamos aqui, mil e trinta pessoas ao vivo, obrigado pela sua presença aqui. Oitocentas pessoas, oitocentas e noventa e sete pessoas deram o seu like. Vou pedir agora, você que não deu o seu like, faça isso agora. Está a ser bênção para você, então dê o seu like, se você ainda não deu, para o YouTube entregar para mais pessoas. Estamos em novecentos e quatorze likes. Obrigado, você é uma bênção. Você é uma bênção, obrigado. Segunda coisa que entristece Deus é a ira. Fala comigo, ira. Mais uma vez, diga, ira. Irmã Deise está dizendo, eu já fiz jejum de sete dias e três meses, será que fui liberta? Você tem que crer, se você não crer, então você não está liberta. Só que a libertação tem que se guardar. Você precisa guardar, proteger ela, tá bom? Então, assista completamente a lista do Ministério da Libertação. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Ira. Ira. Ira, ira, ira. A Bíblia diz assim, para nós, não nos irar. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, ira descontrolada é uma arma de Satanás. E entristece muito o Espírito de Deus. Quando você deixa se controlar pela ira, Deus se entristece. E você não quer entristecer o Espírito de Deus. Coloca a mão no teu coração e diga assim, Senhor, liberta-me da ira. Eu sou muito nervoso. Eu sou muito nervoso. Eu me descontrolo facilmente. Qualquer vento eu já me descontrolo. Liberta-me da ira. Amém? Que bem isso. A terceira coisa que entristece também o Espírito de Deus é a gritaria. Meu Deus. Você já teve ao lado de pessoas que só gritam, 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 gritaria. Mas essa gritaria aqui, ela vem da ira. Ela é uma consequência da ira. Quando você grita nervosa, grita nervoso, Deus se entristece. O Espírito de Deus se entristece por causa de confusão, gritaria. Então, ponha a mão na sua boca e diga assim, Senhor Deus, me liberta do nervosismo e me liberta da gritaria. Eu não quero mais afastar o Espírito de Deus da minha vida. Eu quero o Espírito de Deus na minha vida. Não quero entristecer o Espírito de Deus. Amém? Forte, né? A quarta coisa que entristece o Espírito de Deus é a inveja. Ok? Inveja. Sentir inveja do outro. Sentir inveja do chamado do outro. Do marido da outra. Sentir inveja do emprego da outra. Da formação do outro. Inveja entristece o Espírito de Deus. Por quê? Porque Deus tem um projeto para a sua vida tão grande. Único. Que é melhor do que qualquer coisa que você possa ver nos outros. Para ti. O projeto de Deus é que vai te satisfazer. Então, Deus não quer que você tenha inveja de ninguém. Porque eu vou ser especial. E isso vai entristecer muito a Deus. A quinta coisa que entristece muito a Deus também é... Mágoa. Amargura. Mágoa e amargura. Será que uma dessas coisas... Você já se identificou? Tem acontecido na sua vida? Você tem vivido esse tipo de coisas? Deus abençoe, Sandra Gomes. Primeira vez aqui. Deus abençoe. Seja muito bem-vinda. Subscreva o canal. Dá o seu like. Ativa o sino aí. Tá bom? E presta atenção à instrução que Deus está falando com você. Isso é muito forte. Mágoa e amargura. Essa aqui... A oração do Pai Nosso diz assim. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Amargura, meus irmãos. Mágoa no coração. Ela gera amargura. A mágoa, ela vem por causa de ofensas. Que você abre o seu coração. E ela ganha raízes dentro de você e transforma isso em amargura. Amargura já é um estado. É um estado que você se encontra amargurada. Sempre. Fala com uma pessoa. Você está vendo que você não está bem. Pessoas feridas ferem as outras pessoas. Pessoas machucadas machucam as outras pessoas. Então, Deus não quer que você esteja magoado, amargurado. Como é que você faz isso? Como é que você se livra disso? Perdoando. Perdoa. Porque você não quer cortar o laço com Deus. Deus abençoe. Madeline Krapekt. Deus abençoe. Seja bem-vindo pela primeira vez aqui no canal. Deus abençoe. Presta atenção no que Deus está falando. A sexta coisa que entristece a Deus na sua vida, entristece muito a Deus, é o falso testemunho. Na verdade, isso Deus até odeia. Não, não, não. Deus mais do que odeia. Deus abomina isso. Falso testemunho significa falar mal de alguém sem ter uma palavra. provas. Quando você começa a reproduzir fofocas, ouvir dizer, visto uma informação em algum lugar e não tem provas e você fica a falar mal dessa pessoa, a espalhar isso. Ou vista a última, foi isso, foi assado, foi cozido, fizeram dele, fizeram dela. Você entendeu? Deus abomina, Deus odeia falso testemunho. Ok? Isso é forte, né? A sétima coisa que Deus se entristece muito são blasfemas. Blasfêmia. Quando você, na verdade, a blasfêmia, ela revela um pobre relacionamento com Deus. A blasfêmia revela o estado do teu coração que não tem contato com Deus. porque uma das primeiras coisas que acontece quando você entra, de facto, em contato com Deus, você foi tocado pelo Espírito de Deus, nasceu de novo, genuinamente. Sabe o que é? Amar a Deus e temor de Deus. Você pode até ficar chateado, você pode até pecar ou falhar, mas o temor sempre vai estar ali e o temor nunca vai te permitir você dizer blasfémias. Blasfémias, falar mal de Deus, blasfemar acerca das coisas de Deus, blasfemar acerca de homens de Deus, mulheres de Deus. A blasfêmia é muito perigosa, porque ela afeta diretamente a ação do Espírito Santo. É contradizer o que Deus diz. Isso é sério, tá? Fala, Senhor, me perdoa de qualquer blasfêmia, em nome de Jesus. A última coisa. Será que está a ser bênção para você aqui? Está a ser bênção? Escreva aqui nos comentários, por gentileza, está a ser bênção para você. Deus abençoe, Maldek, Crack, precisamos de oração, eu e meu esposo. Olha só, você precisa de oração? Sim, senhora. Mas não abandona o seu chamado, por favor. Não abandona o seu chamado. Deus quer te usar como missionária de Deus. Não abandona o seu chamado. Eu vi uma visão, nessa visão eu vi uma jovem, aparentemente de 16 anos. Ouviu, Maldek, Crack, e o Espírito do Senhor diz assim, fala para ela que eu estou a tocar na família e na parentela. Uma macumba encomendada, que o Espírito do Senhor está a dizer. Você está nos Estados Unidos, mas essa macumba foi encomendada em Minas Gerais. E o Espírito do Senhor está a desfazer esse mal sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. É forte, né? Deus abençoe a sua vida. A última coisa, a última coisa, a última coisa que entristece muito a Deus, eu estou aqui a falar nessa live muito forte, e eu peço que você partilhe essa live com alguém, tá bom? A última coisa que entristece muito a Deus, o Espírito de Deus, é a malícia. Meu Jesus! Malícia. Repita isso aqui, malícia. Profeta, o que é malícia? Escreva aqui nos comentários, malícia. Escreva aqui nos comentários, malícia. Madeline Krapke, eu quero que você confirme essa profecia, ok? Eu profetizei aqui para você. Escreva aqui nos comentários, escreva aqui nos comentários, por favor. Vai escrevendo, porque Deus acabou de falar de trazer libertação na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, eu vou falar sobre a última coisa, malícia, 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 malícia. A Bíblia coloca de outra forma, em Provérbios, capítulo 6, versículo 16 a 19. Fala assim, aquele que projeta, maquina projetos maliciosos no seu coração. Isso está lá em Provérbios. Você depois pode ler isso lá em Provérbios. Você pode ler lá isso, em Provérbios 6, 16 a 19. Vou ler até. Seis coisas o Senhor odeia. A sétima abomina. Olhos altivos. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que trama projetos iníquos. Aí está. Tramar projetos iníquos. Isso é malícia. Pes que se apressam a correr para o mal. Isso aqui é malícia. Está entendendo? É malícia. Deus odeia essas coisas. Testemunha falsa que prefer mentiras. Aquilo que semeia contenda entre os irmãos. Então veja só o que Deus está nos falando aqui. Malícia é você, intencionalmente, ou consciente ou não, não interessa, você está a projetar destruir a vida de alguém. Você quer afastar alguém. Você quer bloquear alguém da sua posição. Você pensa mal dessa pessoa. Você deseja que essa pessoa seja destruída. Isso é malícia. Você deseja que o ministério dessa pessoa seja destruído. Você deseja, e você arquiteta até projetos, que o casamento dessa pessoa seja destruído. É forte, né? Então nós vamos orar a Deus para que Deus nos livre desse mal, em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração e diga assim, Senhor, me livra de todo o mal, de toda a malícia, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida da... Isabel Sofia está dizendo, profeta, eu sonhei com o profeta e nós estávamos a andar por um corredor longo e haviam muitas sombras que se mexiam nas paredes, mas o profeta me dizia, não temas, apenas me siga. E eu seguia o profeta. Isabel, Deus está a dizer diretamente para você, siga o profeta, siga as instruções, siga a mensagem. É o que Deus está falando com você, para você não se desligar desse ministério, dessa unção. Então o Espírito Santo conectou você. Existem lutas no teu caminho, mas se você tiver a seguir a instrução de Deus, esses vultos, esse mal, não vai destruir você. Você está entendendo a mensagem profética de Deus? Aleluia! Deus abençoe também a vida da Andréa Pereira. Eu declaro a mão de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa e sua família. Escreva aqui o seu pedido de oração para eu concordar em oração. Gleice Silva. A mão de Deus é sobre a sua vida, Gleice. Meu Jesus. Há uma ousadia muito grande na sua vida. Há uma unção de Deus sobre a sua vida. Escuta, é bom ter uma dosagem de emoção. É bom ter um pouco de emoção na sua vida espiritual. Até mesmo em relação às coisas de Deus. Mas, no entanto, você tem que ter domínio próprio, porque às vezes a emoção vai além e te descontrola. Então, você precisa gerir essa parte. Você precisa pedir a Deus domínio próprio. Ok? Faça isso em nome de Jesus. Irmã Cristiana, sonhar com leões ao redor da casa pode ser o quê? Profeta. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, bramando com o leão. Ele não é leão, mas ele brama com o leão. Isso aqui é o diabo procurando brecha para entrar na sua vida. Você coloca Jesus na sua casa. Faça um jejum e oração. Giovanna, estou a sonhar com muitas cobras, profeta. Me mordem, comem ou me comem inteira. Olhe por minha filha, Laura Vitória. Meu Deus, isso aqui é forte. Isso é muito sério. Por favor, irmã Giovanna, presta bastante atenção a esse sonho. Você precisa fazer um jejum forte. É extremamente importante que você faça um jejum forte para quebrar isso. Você está sob ataque espiritual. E eles estão a ter vantagem. Nesse sonho fala isso. Mas você precisa de ser liberto. Sayonara, Melu. Que a mão de Deus venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre tudo que tem a ver com você. Declaro portas abertas. Deus me dá o Salmos 3 para você. Sayonara. Leia o Salmos 3, o Salmos 1 e o Salmos 3. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a vida do nosso irmão João Lima. Deus abençoe a Maria também. Receba da parte de Deus a libertação e a graça. Maria, uma boa notícia está a vir para você. Conta 17 dias. João Lima. Tive sonhos com pessoas que já se foram, morreram e sempre tinha sangue. Hoje pela manhã acordei-me sentindo ruim. Orei o Salmo 91. Peço a oração. Declaro libertação. Presta bastante atenção a esse sonho. simboliza espírito de morte. Você vai orar o Salmo 91 como fizeste, mas vai fazer por 7 dias, está bom? 7 dias, 3 vezes ao dia. E aplica a jejum, pelo menos, o dia tem 24 horas. Você faz 12 horas completas de jejum. Sem comer, sem beber nada. 12 horas. Está bom? Declaro você liberta. Deus abençoe Lisa Froes. Declaro a mão de Deus e a mão do Espírito Santo sobre a sua vida. Você tem chamado de Deus. Reanima a sua vida. Deus é com você. Declaro a glória de Deus. Em nome de Jesus. Eliane Martins. Declaro também. Deus diz que ele é o nosso juiz. E ele é o nosso protetor. Ele é o nosso advogado. Nessa causa e na justiça. Que a mão de Deus venha sobre você. No nome de Jesus Cristo. Pai, eu oro agora e declaro esse pedido de oração. Tocado pelo Espírito Santo. Que a graça divina venha sobre a tua filha. Venha sobre o teu filho. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Declaro portas abertas. A mão de Deus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Escuta. Escuta por favor. Não se esqueça. Mais logo eu tenho uma live também. Eu vou fazer essa live. Às 20. Horário. Entre as 20 horas. E as 21 horas. Tá bom? Horário do Brasil. Vai ser. Meia noite. À uma hora da manhã. Horário de Angola. Então fica aqui. Todos os dias nós temos live. Duas lives por dia. Subscreva o canal. Ativa o sino. Para você receber todas as notificações. Se quer falar mais comigo. Mais vezes. Vá comigo também lá no Instagram. Profeta Tony Calado. Faça uma selfie dessa live. Ponha o tema. Oito coisas que entristecem muito a Deus. E você posta no teu Instagram. Eu vou repostar para você. Tá bom? Muito obrigado. Pela sua presença aqui. Você que subscreveu o canal. Você que quer participar das nossas lives privadas. Que eu faço duas vezes por mês. Esse sábado eu vou ter. A live dos assinantes do canal. Vai ser. No sábado. Sexta-feira eu vou postar aqui. Vou postar o horário certinho. Tá bom? Na sexta-feira. Na aba comunidade. Então você que se tornou assinante do canal. Controla na sexta-feira. Vai ter o horário direitinho. Para a nossa live dos assinantes. Agora para você. Que nos segue todos os dias. Todos os dias nós temos live para abençoar a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Beijo no seu coração. Me manda o seu testemunho no Instagram. Tamo juntos. Até logo. Tchau.